E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Champions, é gente, mais um vídeo de Anime Champions aí no canal, Anime Champions Simuleiro E hoje eu vou estar ensinando pra vocês como ter gemas infinitas aqui no Anime Champions, é gente Como ter, tem várias maneiras de você conseguir gemas, muita gente me pedir esse vídeo E eu vou estar trazendo hoje pra vocês, a partir de agora, um vídeo surpreendentemente muito bom E um vídeo que vai te ajudar demais aí Como vocês estão vendo aqui, The Request aqui, deixa eu só clicar aqui, tá vendo? The Request aqui do lado, tá vendo? Default Blue Yager, Hero Talents e Default Lambert O que isso quer dizer gente? Isso quer dizer que aqui nessas missões, todo dia tem essa missão aqui, tá vendo? Então, essa missão aqui, todo dia tem Então você pode ganhar muito, mas muitas gemas fazendo isso, claro Obviamente, vou te dar dicas de como fazer essas missões Essas missões você consegue na caverna Essas missões você consegue aí no início Vamos clicar aqui no início pra mostrar pra vocês o teleporte Vamos aqui na Champions City Vamos na Champions City Ou senão você pode ir no Último Mundo também Porque o jogo, gente, vocês sabem que o jogo, tá vendo? Update Relay Asi, Update Condal O jogo em si, ele te ajuda demais a ajudar muitas coisas Aqui quer dizer o que, ó? Hero Talents, quer dizer que eu preciso, no caso, ir na Krixx aqui, ó Eu erro, partiu Hero, tá vendo? Skirk, Krixx Aí eu escolho qualquer personagem aqui Vamos selecionar Champions Deixa eu ver isso aqui Vamos selecionar, Damage Não, não, né? Aqui não, opa Vamos voltar aqui rapidão No Talents aqui, tá vendo? Porque ele tá falando Hero Talents Selecionar Champions Selecionar Vamos aqui Só vamos botar cadeado nesse Vamos tentar aqui pegar o Damage Melhor aqui, ó Vai girando, vai contando, ó Então, isso, galerinha Vai te dar Você vai ver, ó Tô com 510 gemas, ó 510 diamantes aí Vocês vão ter noção O tanto que eu vou ter Não é bom ainda Vamos passar aqui Damage Hero, já fiz Hero Mais uma missão Ok, mais um Ó, Damage Vamos deixar isso aqui Damage 92S Vamos lá, Marcos Drummond Mais um pouquinho Vamos lá Completou a missão, gente, ó Então, vamos clicar aqui Que pronto Já ficou C, né? S Isso aqui eu tenho muito Então, aqui O Talents aqui ficou muito bom Já melhorou um pouquinho E agora, completei a quest, ó 510 Confirmar Ó Eu ganhei 1k de gemas, gente Então, você fazendo essas missões diárias Por exemplo Em 24 horas Todo dia tem essa missão E aí, fazendo essas missões diárias Você vai ganhar 1k de gemas Então, já é um método Bom, né? Fazendo a missão diária Todo, todo santo dia O outro método Que eu digo pra vocês É necessariamente Que é muito fácil Pra vocês Rapidamente Muito fácil Que é o Tower, gente Que é o modo Floor Então, esse modo aqui Você consegue É o mais fácil, né? Fora a gema Né? Fora as gemas Então, eu tô no Na Flor 99 Ok Eu acho Com certeza Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Na Flor 100 Eu acho Eu tenho certeza absoluta Que eu não vou ter Então, vamos clicar Auto-Click Auto-Ataque E Auto-Damage Vamos clicar aqui Meus Boost Porque Boost Pronto Cliquei nos meus Boost Ativei Porque não tá indo Opa Porque não tá indo Galerinha Nacon Pera aí Deixa eu tirar aqui Pronto Agora sim Eu acho que vai Então É Usando o Auto-Click Tá vendo o meu Auto-Click? Tá meio bugado Usando o Auto-Click aqui E assim, ó Isso Será que eu vou conseguir, galerinha? Será que eu vou conseguir? Achei Vou conseguir rapidamente Chegar na Flor 100 Então É Ajuda demais Você conseguir muitas gemas Aqui no jogo Em si, né? Eu não sei porque não tá dando Ah, o Auto-Ataque Ah, entendi, galera Agora entendi Agora entendi Pera aí Já sei por que É Vamos clicar Configurações Auto-Ataque Aqui Ativado É Outros Enemes Pronto Close Auto-Ataque Ok Agora vai, ó Então Com certeza Consegui passar da Flor 100 Ó, gente Olha Vamos ver Como eu tô com K Um K de gemas Vamos lá Vamos ver Olha só, galerinha Consegui 3 K de gemas E ainda eu consegui Um equipe mais Equipe slot Agora eu posso equipar mais um personagem Então vamos lá Equipar Best Pronto Agora eu tenho 5 equipado, né? 101 Ó, 101 equipado aqui, galerinha Isso é espetacularmente Muito bom Então, ó O modo O modo tower É o modo mais fácil Fora Os códigos Porque o código Primeiramente Códigos Depois tower Depois As missões De quest Então Diariamente Você vai conseguindo Muitas gemas Ah, Marcos Mas eu já fiz A flor O máximo Que eu poderia Melhor o seu damage Meu damage hoje Tá 3,6x O DPC DPS, né? Tá dando Vamos Vamos se dizer Por exemplo Olha lá 4 Ó, vai subindo Vai subindo de flor Vamos lá E não precisa fazer nada Só pegar os baús E aí Depois do tempo, né? Que você vai fazer É, vamos lá Não tem como retornar, gente Não tem como retornar de flor Então vamos fazer o seguinte Ó, já ganhei aqui Alguma coisa Se eu ver aqui O que é que eu ganhei Estamos aqui Em chapéu Animes Épico É, menos 30% Mais É, não é que Para conquista É, não é que Para furios Mais damage Ó, isso aqui É muito bom Ataque speed Clicar o chance É, furios Deixa eu ver isso aqui Isso aqui Não, tá Que para dar Menos tem Aqui Mais Boss damage Deixa eu ver isso aqui Mais Essa aqui Não são as coisas Que eu necessariamente Habilidade damage Vamos equipar Isso aqui Só para Equipar o que eu não tenho Equipado Ok Selecionar Vamos clicar aqui Mais damage Ah, isso aqui já está equipado Vamos lá Vamos pegar mais um baú Vamos colocar os códigos Gente Porque Essas dicas São surpreendentemente Muito boas Já estou com 5k Para quem está com 500 gemas Está com É 5k de diamantes Isso ajuda demais Galera Então vamos lá Sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos colocar todos os códigos Para vocês Deixa eu clicar aqui Na champion city Pronto Já estou aqui Na champion city Agora você clica Nesse carrinho Aqui Desce até o final E vamos usar Todos os códigos De boost De gemas E de várias Outras coisas Que podem te ajudar Demais De luck Buster De coisa Que eu vou estar falando Para vocês A partir de agora Beleza Então Primeiro código Para vocês Agora O primeiro código É esse aqui Otmsavus Então Esse código Vai te dar Um luck No caso Eu estou com Quantos luck Então eu coloco Otmsavus Colocou esse código Vai ganhar Um luck Aqui Boa 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 Como ganhar Fazer as missões De luck Comentando nos comentários Que eu vou tratar Trazendo o vídeo De como ganhar Muitos boosts Aí Para vocês Beleza Colocou esse código Vamos mais um Vamos mais um código Para vocês Coloca aí Freck Case Freck Esse código Vai te dar Uma ride case No caso Duas ride case E um card Gemas Gente Um card Diamantes Que dá para vocês Comprar As melhores Gamepads Eu comprei A gamepads Que ajudou Bastante Aqui De mochila Por que Porque Eu vou tentar Pegar as melhores Coisas Tem um multi Open Tem um multi Kick Esse multi Kick Aqui é muito Boa Para conseguir As melhores Cricks Vamos lá Freck race Coloca mais um Vamos mais um código O código O pd de chute Dole vai te dar Muitos boosts Um boost de luck O boost de damage Um boost de xp E aqui O pd de chute Dole Vocês vão ganhar Boost de xp boost Boost de coins boosts Boost de damage boosts Beleza? Colocou aí O pd de chute Dole Isso aí Foi no pd Farm Antes do Pd de Releaz O pd de Condol Que vai vir Com certeza Vai ser de Halloween O pd de chute Dole Mais um código Mais um código Para vocês Coloca o código TENX 50.000 TENX 50.000 Já usei Todos os códigos Do anime Champions Quantas atualizações Sou o primeiro a gravar Quantas atualizações Eu trago Para vocês Então coloco o código TENX 50.000 Vamos mais um Para vocês Mais um código Incrível Para vocês Coloca aí O código UPDATE 3 O pd de 3 Tá O pd de 3.01 Que é o pd de 3.01 Que é o pd de 1 mini pd Que houve aí What's Now Então Quando vir Mais um pd Tem mais vários outros códigos Gente Mas aí Eu acho que os mais novos São esses Vamos colocar mais um Esse pd de 3 Ele vai te dar Boost Então vamos colocar Só mais um código Para vocês Melted DL C CREA Esse código Vai te dar 1k de gemas E 2 raid Quer dizer 1 raid Só 1 raid Vamos clicar aqui Tá vendo Tá vendo Essa Movimento Token Ninja Medalha Tais Medalha Curse Medalha Dragon Medalha Tem aqui A premio Medalha Tem aí E aqui Vai descendo Rage Chester Key Lendária Case Aqui tem Talente Toco 3.000 3.0 3.000 Tem um Contro 3.000 Raro E legendário Essential Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Se inscreve No canal Ativa o sininho Para mais De anime Champions E valeu Tchau.